Olá, eu sou a Ana Schermack do Pozo para um Café e hoje eu tô aqui encostada na parede pra falar com vocês sobre o meu papel de parede. Eu adoro decoração, adoro mudar a casa, adoro mudar as coisas. Sou uma pessoa que tô sempre enjoando demais das coisas e quero mudar. Quem acompanhou o blog lembra que meu quarto anteriormente era todo vermelho, tanto que até a cortina que tá nesse quarto ainda é daquele quarto antigo e ela ainda tá com os detalhes vermelhos. E eu queria mudar, porque eu mudei, eu não era mais igual àquele meu quarto, eu não queria as coisas muito chamativas, eu queria algo que refletisse quem eu sou agora. Então eu sabia que eu queria um papel de parede, eu sabia que eu queria um padrão, então eu fui atrás e eu encontrei esse aqui, que é do site Papel e Parede. E ele ficou, tipo, certinho, do jeito que eu queria. Então ele já era um padrão do site, é um padrão que geralmente tá em promoção, não é um padrão caro e ele é alto adesivo já, então não precisava de cola. Toda essa parede, a média de preço que deu é 257, algo assim, e é uma parede bem alta e bem longa. Então eu acho que valeu super a pena e foi um investimento muito bacana. O papel de parede, ele foi enviado pra mim pela papel de parede, eles me enviaram pra fazer o review, pra mostrar pra vocês como é que ficou, como era o antes e como era o depois. Então vai ter algumas imagens pra vocês, vai ter algumas imagens da gente, inclusive, aplicando papel de parede. Eu não consegui fazer o vídeo todo de como aplicar o papel de parede, até algumas de vocês me pediram no Instagram, porque foi um processo complicado e foi eu e meu irmão, então não podia ficar um gravando e um ajudando o outro. Tinha que ser, tipo, os dois ali aplicando, porque a gente nunca tinha aplicado, então a gente aplicou sozinho. Ele não ficou com bolha, não ficou. O único problema que a gente teve pra aplicar o papel de parede é que, como vocês veem, ele é cheio de padrão. Então um milímetro influenciava pro padrão ficar errado. Isso foi um certo probleminha que a gente teve, mas de resto foi, tipo, uma experiência muito boa. Eu fiquei muito feliz com o resultado do papel de parede. E acho que se você tá aí pensando, se investe ou não no papel de parede, filho, se joga. E se você tá aí em dúvida, eu vou deixar vários links aqui de como aplicar, de como comprar, várias coisas, inclusive um post no blog com as imagens aqui do quarto e de antes e depois. Então espero que você goste. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei. Esse é um vídeo realmente rapidinho, só pra falar sobre tudo isso. Antes que vocês perguntem nos comentários, a compra foi super fácil. Chega rapidinho, chegou na data, o papel de parede vem bem embalado. Vem com uma... um negocinho pra você aplicar. É tipo uma espatulazinha pra não ficar as bolinhas. Então é muito mais fácil de aplicar, você não precisa ficar, tipo, raspando com a mão. Tem um aplicador próprio pra isso. Já vem dentro da sua caixa com os papéis de paredes. Vem um passo a passo dentro da caixa do papel de parede. Então não tem como errar, não tem como, tipo, ah, meu Deus, como é que eu faço isso agora? Não tem instrução. No próprio site da papel de parede tem um... vídeo explicando como aplicar passo a passo. Primeiro você tira os papéis de parede, aí primeiro você coloca eles e prende com o durex pra ver o padrão. Depois você vai tirando e colocando papel por papel. Então... Eu queria começar a fazer os vídeos de decoração logo, porque eu sei que vocês estão pedindo, mas ainda não consigo fazer o tour, porque não tá tudo pronto. Então eu acho que vim falar um pouquinho de cada coisinha era uma chance de mostrar um pouquinho mais pra vocês. Então fiquem aí agora com uma imagem do antes e depois e eu espero que vocês gostem. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.